E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Então vamos tentar fazer aqui as missiones que eu não consegui bater do capítulo 8 Então eu preciso fazer essas bostas de missão Mantenha formação Você certeza é o seu melhor escolha? Co-operação pode ser riscoente Você está me pergada? Eu não fui a primeira escolha? Ela é boa para manter esses robôs Já está rodando Ah! 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 Aqui embaixo Ah! Ah! Ela é muito boa para matar esse cara. Mão de aplausos, a câmera pulls in on our star. Take a bow and exit stage right. Aê! 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 O que é isso? 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 O objetivo completo, uma grande surpresa. Nossa, ela é muito boa para matar esse inimigo. Oh, oh, batz é imitável. A câmera está na nossa star! Já está reloadando! Um abraço, por favor! Aêêê Aêê Quero ela, e ela. Eyes on me, everyone. Don't you dare look away. Already reloading. Ah, bosta. Don't you dare look away. Objective complete. A big surprise. Ah. Oh, fuh. Trying to steal my spotlight? Nice try. As if I need money. Already reloading. Round of applause, please. Ah. Ah. O que é isso? Eu não fui a primeira escolha? Estou a minha espada? Um grande abraço, por favor! A câmera está nos nossos stars! Já está em rodar! Tchau, Feni! Aêêêê Olha, também é boa! Tô começando a gostar dela Oh, como assim? Não consegui, só falta esse aqui Tem algum outro? Ah, esse aqui Ai, que cocô Aêêê 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 Ok, bom, né? Aêêê O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 100% Vou colocar ela Ela E mais Ela Ela Vai Foi Fira muito fã Fã e Fã... Nesse... Already reloading Round of applause, please Focus, Fanny Don't you dare look away Already reloading Camera pulls in on our star Round of applause, please All right, fine, sure Cooperation can be risky Raise the pressure Raise the temperature Why don't these guns auto-load? Does anybody think about these things? Oops Finally Great, let's pick up the pace Brute force attacks are so last year Why do these guns auto-load? Does anybody think about these things? So You realize you need me then Camera pulls in on our star Quickly as possible, folks Are you sure I'm your best choice? Raise the pressure Raise the temperature Chill down I'm kind of tired Brute force attacks are so last year Why don't these guns auto-load? Oh, boss Think about these things Think about these things Think about these things What am I pushing myself like this for? What am I pushing myself like this for? Não vai dar pra avançar. Eu tenho que opar o personagem. Ah, que coques. Vou dar uma finalizada aqui, gente. Deixa eu dar uma visitada aqui. Minha princesa. Bom dia. Boa noite. Vamos lá. 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 Que legal. Vamos lá. 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 Vamos lá.